Olá, boa noite, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como limpar aquário da maneira correta. Então vamos para o vídeo. Bom, este aquário aí, eu estou fazendo a limpeza dele desde ontem, porque ontem o que eu fiz, eu limpei por dentro, ou melhor, por fora o vidro, passei uma bucha na lava-louça, na parte amarela, porque se for a verde vai arranhar o vidro e sequei. Aí eu limpei também o filtro, mas depois eu vou gravar um vídeo de como, mostrando como que eu limpei esse filtro, tá? Aí o que faltou? Faltou limpar a parte de dentro e trocar a água. Para limpar esse aquário eu utilizei esses dois baldes, como vocês puderam ver, né? Uma mangueira para poder tirar a água, e nesse caso como eu estou sem a bucha de lavar-louça, que tem que ser, não utilizado, tem que ser uma bucha nova, eu vou utilizar esse pedacinho aí de perlão, para fazer a limpeza por dentro, tá? Serve da mesma forma que uma bucha de lava-louça, só que é mais prático a bucha, tá? Bom, o tempo de limpeza vai ficar menor, porque eu já limpei o filtro, né? Já limpei a parte dos vidros, então tá bem mais suave, né? Aí agora eu vou limpar por dentro, aí vocês vão ver como que vai ficar a cor da água. Aparentemente parece que tá limpo, mas não tá limpo, tá? Tá sim por conta que eu limpei o filtro e tal, aí a água parece que tá um pouco mais limpa, mas já faz já quase um mês e meio que eu não limpo esse aquário. Como eu tenho uma filtragem eficiente, fica muito bom, né? Ele consegue passar esse tempo e não precisar de uma limpeza, tá? Aí eu vou mexer também nas pedras, para poder tirar a sujeira de baixo, né? Dar uma limpeza nesses troncos, e você vai ver como que vai ficar a cor da água, tá? Vamos lá. Ó, como que ficou. Cheio de partícula de suspensão, né? É, tem também esses fungos que crescem nesses galhos, né? Aí eu tiro eles, não faz mal aos peixes, mas fica estranho o aquário, né? Então eu procuro tirar, tá? Aí eu vou sinfonar toda essa sujeira e retirar cerca de 100 litros de água desse aquário, tá? Ele tem 140 litros, eu tiro 100, tá? Aí fica top, né? A limpeza fica bem eficiente. A mangueira que eu utilizo e esses dois baldes. Como são dois baldes, cada um 20 litros, então eu consigo tirar 40 litros por vez. Aí é mais rápido a limpeza do que se eu utilizasse apenas um balde de 20 litros, tá? É, bom, aí eu já tirei minha água, você percebe que secou bastante, né? Tirei cerca de 100 litros, secou bastante a água, ó, e ficou assim. É, aí eu já tirei a água, né? É só descartar e encher esses baldes. Só que antes de colocar água no aquário, coloque esse condicionador de água, tá? Pra poder eliminar o cloro e preparar a água pra ser colocada no aquário e não perjudicar a saúde dos peixes, tá? Então, fique de olho nisso. Não coloque a água com cloro antes de colocar esse condicionador de água, porque senão os peixes vão sentir esse cloro e pode acabar morrendo, tá? Bom, é... Essa limpeza desse aquário, eu gastei mais ou menos 1 hora e 20, né? 1 hora e 15, por aí, né? É uma limpeza que, apesar desse tempo gasto, né? Se fosse limpar o filtro e gastar mais, é... Não, não é muito trabalhoso, porque assim, se a gente for olhar na questão do tempo, né? O tempo que passa pra poder fazer a limpeza, é... É mais ou menos 1 mês e meio, né? 1 mês e 15 dias, até 2 meses, né? E... Devido a esse tempo todo que eu fico sem limpar, né? Compensa, sabe? Então, o tempo que eu passo pra limpar o aquário, compensa em relação ao tempo, esse tempo todo que eu fico sem limpar, sabe? Agora, se for toda semana limpar o aquário, toda semana ia ser mais complicado, né? Mas como eu fico 1 mês e 15 dias, 1 mês e 20 dias, Ou melhor, 1 mês e 20 dias, às vezes, né? Aí fica bem tranquilo, tá? Então, é... Não dá tanto trabalho assim, né? Né? Dá trabalho, mas é... É por esse tempo aí. Pra alimentar o peixe, é bem de boa, bem rápido. 10 minutos, 6 minutos, você consegue alimentar eles tranquilo, né? Na verdade, 10 minutos, né? E não demora muito tempo pra alimentar, não. Tá? É bem de boa. A água tá meia turva assim, Enquanto que eu... É... Mexi no substrato, na água da limpeza e tal, Aí fica meia turva. Mas depois, fica cristalina, tá? É... E os peixes tão bem de boa, bem suave, tá? Lá embaixo, lagostinho. Bom, esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. É... Tenham um feliz ano novo, tá? Eu não dei feliz ano novo ainda, esqueci mais tudo agora. Tchau, tchau, pessoal. E obrigado aí por deixar o like, se inscrever no canal e assistir os vídeos. Fui.